Bem, pessoal, então aqui a gente vai trabalhar com os dados. Os dados são desse artigo aqui do Trafford. Basicamente, o Trafford inventou um método novo para determinar o teor de paracetamol em formulações farmacêuticas. Então, aqui é o método que ele desenvolveu. E esses aqui são os resultados que os analistas A, B, C, D, E e F obteram. Então, os analistas A, B, C, D e F obtiveram esses resultados aqui. Você observa que cada analista analisou a mesma amostra seis vezes. Então, a questão é, esse exercício a gente pode usar para duas coisas. A gente vai usar a nova para comparar as seis médias independentes. Então, eu vou usar a nova para dizer que os resultados dos analistas A, B, C, D e F são iguais. Eu vou usar a nova para fazer isso. Ou para dizer que não são iguais. Uma vez que a minha, a nova, falar que as médias dos seis analistas não é igual, vou precisar usar um teste T de Tucker para dizer quais são as diferenças com o teste pós-hoc. Uma coisa também que é interessante é que a gente pode utilizar isso aqui com um exemplo para falar de precisão e acurácia. Bem, então, os dados estão aqui. Você imagina que para eu passar esses dados para o Jamov, eu peguei e dei um Ctrl-C, um Ctrl-V na tabelinha aqui no meu Excel. Essa daqui é exatamente a tabela que está no artigo. Só que eu tive que rearranjar, né? Porque a minha porcentagem de paracetamol é a minha variável quantitativa e o analista é a variável qualitativa, né? Aquela que não é numérica. Então, você imagina que num estudo veterinário, macho ou fêmea, né? É uma variável qualitativa. O peso dos ratinhos é uma variável quantitativa, numérica, né? Bem, então, eu tenho... Então, aqui eu tenho meus dados, né? Eu entrei aqui com os meus dados no Jamov. Você pode ver que na coluna A eu tenho a variável contínua, né? E na coluna B eu tenho uma variável que é nominal, né? Então, ele entende que eu tenho aqui seis níveis, A, B, C, D e F. E aqui ele entende, né? Que eu tenho uma variável contínua, que é... Eu tenho uma variável contínua, né? Que é a porcentagem de paracetamol na formulação farmacêutica, né? Bem, então, eu posso vir aqui em análise, eu venho aqui em exploração, e aqui eu posso fazer a estatística descritiva dos meus dados, né? Então, quando eu faço a estatística descritiva, eu venho aqui, coloco minha variável quantitativa, que é a porcentagem de paracetamol, e eu venho aqui e falo separar, pô, que é separar pela variável qualitativa, né? Então, você imagina que é um estudo veterinário, né? Eu tô fazendo o teste com ratinho fêmea e macho, né? Então, eu vou separar a massa corporal das fêmeas e dos machos, né? Então, nesse caso, ele separou pelos analistas, né? Ele fez a estatística básica de cada analista, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a média de... A gente tem a média dos seis analistas, né? A mediana dos seis analistas, o desvio padrão dos seis analistas. A gente pode relacionar o desvio padrão com a precisão. O analista que teve o maior desvio padrão foi o analista F. Então, posso dizer que o analista F é o mais impreciso, né? Bem, enfim, uma coisa que ajuda muito a você visualizar os seus resultados é você utilizar gráficos, né? Então, por exemplo, você pode vir aqui e fazer um diagrama, né? O que a gente chama de boxplots. A gente pode fazer o boxplots e você vai ver que o analista mais impreciso mesmo é o analista F, né? Aqui ele fez o boxplot. Então, aqui você tem os intervalos interquartil. Então, você pode ver que o analista E e o analista F eles são bem mais imprecisos que o analista A e que o analista C e B, por exemplo, né? Você já consegue visualizar bem facilmente que esses dois analistas aqui, os resultados deles são bem imprecisos, né? Então, por causa da imprecisão deles, né? Os analistas B, C e D vão ter resultados semelhantes a ele, né? Esse analista aqui, o analista A, embora ele tenha sido bem preciso, você pode ver que o desvio padrão dos dados dele é pequeno, o intervalo interquartil dele é bem pequeno, né? Você pode ver, você pode ver que ele vai ser diferente de todos os demais analistas, né? Bem, isso daqui é um jeito de você visualizar os seus dados, né? Eu acho que a melhor maneira de você visualizar seus dados é através de um boxplot, né? Bem, mas uma vez que você já sabe, então, o que você vai ver na nova, a nova vai te dizer que as médias, a nova vai te dizer que esses seis analistas não obtêm o mesmo resultado, e o teste de Token vai dizer que todos esses analistas aqui são iguais, enquanto esse daqui é diferente dos demais, né? Bem, então a gente pode vir aqui em a nova, a nova de fator único, aqui variáveis dependentes, eu vou, na variável dependente, eu vou colocar a porcentagem de paracetamol, e na variável de agrupamento eu vou colocar os analistas, né? Então aqui ele já me deu um valor de P menor do que 005, quer dizer que eu já descarto a minha hipótese deles terem, dos seis analistas obterem resultados equivalentes, né? Então os seis analistas não obtêm resultados equivalentes, mas a nova não te diz quais são iguais e quais são diferentes. Então para isso eu faço um teste T, então você tem aqui um teste pós-hoc, então eu venho aqui e faço um teste de Token, geralmente eu deixo só, aqui tem a diferença média, né? Entre os analistas, então geralmente eu coloco... A gente pode colocar, por exemplo, aqui é relatar a significância, né? Então aqui, por exemplo, você pode deixar só em função do valor P, né? Então aqui você já vê logo de cara que o... Você já vê que o analista A, né? Você vai ver que o analista A é bem diferente de todos os demais, né? Aqui... Aqui é bem melhor, né? Desculpa, era para ter clicado nesse. Sinalizar comparações significativas, né? Então aqui ele já tem o valor de P, né? Então ele fala que o analista A... O analista A, ele vai ser diferente, ele vai ser até... Ele até vai ser bem parecido, né? Com o analista B, C, D, ele só vai ser um pouquinho diferente do analista D, né? E aqui, então, a gente tem o teste de Tuck, aqui está sinalizado para o valor P, né? Aqui está sinalizado para o valor P, né? Então você imagina que quanto mais próximo de um P, quanto mais próximo de um valor de P, mais significativa vai ser essa diferença, né? Então aqui a gente deixa para a diferença média, por exemplo. Assim, então, fica bem mais bonitinho, está vendo? Aqui ele já marca os analistas A, B, C, D e F, aqui também. E aqui ele vai dar o valor de P. Aqui ele vai dar o valor de P comparando... Comparando todas as... Comparando todos os analistas, né? Na verdade, o que ele está mostrando aqui é a diferença média, né? Só que quando a significância for muito menor do que 0,05... Então aqui ele marca para ti quando as diferenças são muito significativas, né? Por exemplo, aqui ele te deu um valor de... Ele marcou com um asterisco, quer dizer que o P é menor do que 0,05, né? Então você pode dizer que o analista A, ele é bem diferente do analista E, né? Bem, e assim eu posso tirar também a diferença média, né? Deixa eu colocar os valores T. Você imagina que aqui ele faz um... Você imagina que aqui ele faz um teste T entre cada um dos pares, né? Lembra que o teste T, ele é muito bom para comparar duas amostras. Então aqui, por exemplo, ele faz um teste T entre a amostra A e a B. Entre a amostra A e a C. A A e a D. A E e a F, né? Então aqui ele só dá o valor de T. Você imagina que um valor de T é muito alto, vai dizer que os resultados não são equivalentes, né? Bem, basicamente é isso. Então esse é um jeito que você tem de fazer boxplots, fazer a nova e fazer o teste de tuck aí no Jamov, né? Como eu mostrei para vocês aqui, só o... Nesse caso, né? A gente queria comparar as médias obtidas por 6 analistas diferentes, né? Só o boxplot já te dá muita informação a respeito disso. Só o boxplot já te dá todo o embasamento que você precisa, né? Uma vez que você fez os boxplots, você já viu. Esses dois aqui, eles são bem menos precisos que esses outros quatro. Esse analista aqui, ele está fora de todos os demais. Esses dois analistas aqui, como eles são muito imprecisos, esses três aqui vão ficar sempre parecidos com eles, né? Porque o intervalo interquartil deles é muito grande, né? Bem, então, isso daí foi mais um jeito de você fazer análise estatística utilizando o Jamov, né? É super simples, né? É só você vir em análise, a nova e a nova de fator único para você realizar o teste utilizando o Jamov, né? Então, o artigo do Taffer está no link do vídeo e os dados para você fazer esses exercícios também estão no link do vídeo, né? Pessoal, não se esqueçam que para você realmente ver se você entendeu, você tem que pegar os dados e fazer o que eu fiz aqui agora no meu vídeo, tá? Por isso eu deixo todos os dados disponíveis no link dos meus vídeos. Agradeço muito a atenção de todos e até o próximo vídeo.